O Wellington Paulista, que não jogou as últimas partidas no Campeonato Brasileiro, né, nessas nove primeiras rodadas, ele acabou se contundindo lá no jogo contra o Botafogo da Paraíba na final da Copa do Nordeste. Ele pode estar de volta, vai ficar à disposição do técnico Rogério Senni para a retomada do Brasileiro. O Wellington Paulista vai jogar sábado? Se Deus quiser sim, tomara que o Rogério coloque em campo. Se todo mundo aqui no Fortaleza já não aguenta mais esperar a volta da Série A, imagina o Wellington Paulista. Sim, porque o Fortaleza jogou pela última vez contra o Cruzeiro no dia 12 de junho. O Wellington Paulista não joga desde a decisão da Copa do Nordeste contra o Botafogo em João Pessoa. Aquele jogo foi no dia 29 de maio. Aliás, que jogo aquele, né? O Fortaleza, com a vantagem de jogar pelo empate, graças ao gol do Wellington Paulista no Castelão, aumentou a vantagem graças ao gol do Wellington Paulista, logo no comecinho daquele jogo. Para mim foi muito especial, né? Como eu falei para vocês quando acabou o jogo, que é a minha primeira vez no Nordeste, jogando no Nordeste, com uma torcida excepcional, com carinho do torcedor, carinho de vocês da imprensa também. Então acho que o mais importante era poder corresponder à altura, né? Então acho que foi um título importante, um título inédito para o Fortaleza e conseguimos. Acho que era o sonho que a gente queria. Quando eu cheguei aqui no Fortaleza, todo mundo comentava muito da Copa do Nordeste, que era uma obrigação nossa tentar, no mínimo, chegar na final para poder buscar o título. Conseguimos chegar e ser campeão. Uma das principais características do atacante é a entrega. Briga por cada bola, pressiona os zagueiros, não desiste das jogadas. Mas o que chama a atenção é que o Wellington tem 36 anos, não é mais nenhum menino. Mas o fôlego é de menino. O fôlego que eu tenho já desde novo, sempre joguei muito futebol de salão, sempre corri muito no futebol de salão. E depois com o futebol moderno que está hoje, todo mundo tem que movimentar, todo mundo tem que marcar. Acabei tendo um pouquinho mais de facilidade com isso, porque eu treino muito forte, descanso muito bem também. Acho que não tem muito segredo, acho que me cuidar, descansar e treinar forte acaba me condicionando bem para o jogo também. Um bom treino acontece hoje, daqui a pouco, às 3h30, no CT Ribamar Bizerra. Tem jogo treino contra o Ferroviário. É mais um jogo importante para nós, gente. Lógico que vai ser um jogo treino, mas para a gente já focado no Havaí. Então a gente tem que fazer um grande jogo, procurar fazer um bom trabalho para que a gente possa estar bem preparado e treiná-los também. É porque eles vêm para aqui para poder treinar também, desempenhar um papel, e é para que eles possam continuar na Série C muito bem, que isso é bom para o estado do Ceará também. Ao torcedor que se empolgou para ver esse jogo, eu digo, calma lá, não vai poder ver o jogo. Segredo total. Tanto que até a imprensa não vai poder cobrir o jogo. Só o resultado mesmo, depois, e olhe lá. Mas é isso, Rogério Senna ainda vai testar formações visando o jogo contra o Havaí e quer privacidade total. Os jogadores até terão um gostinho de jogo hoje à tarde. Mas para a torcida mesmo, fica para sábado contra o Havaí.